Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada. Pessoal, eu tenho dois vídeos que ficaram super em alta aqui no meu canal e um deles é falando do meu curso técnico de ADM. Eu falei assim, nossa, o pessoal tá afim de estudar mesmo. E muitas pessoas me perguntam assim, mas Keyla, como que você conseguiu sua bolsa? Se eu te contar, você não acredita. Roda a vinheta! Quando foi a minha vez de fazer a minha inscrição pro curso técnico de ADM, um mês antes eu entrei e vi lá, ah, vai abrir tal dia. E no dia que abriu, eu já tava lá no horário certinho que falaram que ia liberar as bolsas e já tava lá prontinha pra enviar minha inscrição, né, enviar meus dados. Porque aí você já clica lá, se inscreve rapidinho, envia e papum. Porque é por ordem de chegada, quem chega primeiro pega a bolsa. Vocês compreenderam? Dois horas depois... Dois mil anos depois... Então, vocês precisam ficar ligadinhos no site do Senac pra saber quais irão ser as datas que vão abrir as inscrições dos cursos, né, tanto pra curso técnico como pra curso livre. Deu-se uma mosca aqui, velho. Puxa a vida. E o Jesus Cristo. Pessoal, eu estou aqui na página oficial do Senac. E eu vou entrar agora em bolsa de estudos pra gente entender um pouco como funciona a bolsa. Aqui tem informações necessárias, processos de inscrição, início das inscrições e ordem de chegada, fila de espera virtual, acompanha as próximas etapas do processo. Consulta sua área exclusiva e início do curso. Agora eu vou estar falando pra vocês o que vocês precisam ter em mãos pra vocês não esquecerem no dia que vocês forem fazer a inscrição. Tem lá no site também, você pode estar lendo aí no site. Mas eu vou falar pra vocês, se vocês quiserem ir anotando, não esqueça de jeito nenhum que é super importante. Quando você vai fazer a inscrição, você precisa ter o login. Então, faça o login. Então, quando você fizer esse login, guarde o login e guarde a senha que você usa pra acessar o site. Não esquece de fazer o seu login no site do Senac. Renda bruta da sua casa, o valor de cada integrante da sua família. É super importante, mas isso não vai contar. Como eu disse, é por ordem de chegada, então... Chegou primeiro, levou. Deve ser um dos métodos que eles usam pra desempatar, né? Caso alguém chegar no mesmo tempo. Sei lá. RG e CPF que você vai enviar pra eles na hora que você fizer a sua inscrição. Então, não esqueça de deixar digitalizado seu CPF e seu RG, que é a identidade. Isso mesmo. Sua carteira de trabalho. Tem outras opções também no site, mas eu vou resumir pra vocês. Sua carteira de trabalho. Então, você vai precisar, eu acho que, tirar uma foto da sua carteira. Eu não lembro como que foi comigo, mas eu não sei se tem que enviar, se tem que digitalizar, mas esteja em mão sua carteira de trabalho. Em seguida, lá no site, eles estão falando no tópico número 2, que é o processo de inscrição, né? Que você escolhe o seu curso e clica lá em concorrer à bolsa. E você está concorrendo à bolsa, então espere você ser convocado. Estou aqui torcendo por você. Os cursos livres são liberados, né? As bolsas, 20 dias antes de começar o curso, meio-dia. No caso dos cursos livres, você, por exemplo, vai começar no dia 20. No dia 1, meio-dia, vai estar liberando as bolsas, entendeu? Que são 20 dias antes. Compreendeste? Capitaste? Se eu fiz a conta errada. Mas eu acho que é isso mesmo, né? 20 dias, estudião. É isso mesmo. 20 dias antes, às meio-dia, você tem que estar lá no site pra você ser o primeiro a chegar. É tipo banco. O banco abre meio-dia, você tem que estar lá no banco pra você ser o primeiro a entrar. Já os cursos técnicos, tem liberada a data lá que eu vou estar mostrando pra vocês onde fica. Então fica ligadinho no vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Pra você não ficar sem estudar. Então vamos continuar. No quarto tópico, lá no site, você está falando mesmo assim, que é ordem de chegada, gente. Então não esqueça, é ordem de chegada. É tipo banco, tipo lotérica, você tem que chegar cedo. O primeiro a chegar leva, gente. O primeiro a chegar entra o primeiro, entendeu? É isso. Então não esquece, é ordem de chegada. Não é por renda. Talvez eles usam algum outro meio pra desempatar, mas é ordem de chegada. Coloca isso na cabeça de vocês. Tenho que chegar cedo pra eu ser o primeiro a entrar. O quinto tópico lá, tá falando mesmo assim, que é a fila de espera. Gente, a fila de espera, ela fica aberta durante o período que a vaga estiver disponível. Quando aquela vaga for ocupada, já não vai ter mais chance de você estar. Mas não perca as esperanças. Se você não conseguiu, não conseguiu naquele dia, aguarde um pouquinho que pode ser que eles liguem pra você. Não perca a esperança. Os sonhos de Deus são maiores que os teus. Não perca a esperança. Se você não conseguiu, aguarde na fila de espera, que pode ser que uma hora eles liguem pra você e te convoquem, hein? O sexto tópico tá falando assim, acompanha as próximas etapas. Gente, depois que você fizer a inscrição, você tem que ficar ligadinho no e-mail, que vai ter a data que você precisa estar comparecendo à instituição pra você estar fazendo o seu cadastro, dando sequência à próxima etapa, né? Que é levando seus documentos. Aí sim que vai ser... Você vai estar se matriculando. Depois da inscrição, você passou, você vai lá efetuar sua matrícula. Então não pode... Não sai desse e-mail. Fique ligadinho no e-mail pra você saber o que vai acontecer depois que você conseguir a bolsa. O sétimo tópico lá do site fala mesmo assim, que você pode também estar acessando essas etapas através da área do aluno, né? O portal, o seu portal. Então, caso você não receba o e-mail, fique ligadinho no seu portal, que você com certeza vai ter alguma atualização lá. E o oitavo tópico tá falando pra você, pra você ficar ligadinho no dia que vai começar as aulas. E vai com tudo que é sucesso, gente. E agora vamos ver onde que a gente vê, onde que a gente sabe quando que vai abrir essas bolsas. Vamos voltar lá pro site, que agora eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo! Pessoal, como eu já falei pra vocês, né? Os oito tópicos que tem aqui. Eu vou voltar pra trás. Vamos lá. Conheça nossos cursos. Tenha especialização técnica, técnico, ensino médio técnico, livre, SENAC online, idiomas, graduação, pós-graduação, extensão, jovem aprendiz e AD. Como a gente está falando dos cursos técnicos, eu vou lá na aba técnico. Eu vou entrar em um aqui. Vou entrar nesse primeiro que apareceu aqui. Pessoal, aqui tem todos os cursos. Todos, todos os cursos. Você pode procurar eles por especificação, né? Que você pode especificar o curso que você quer. Vou entrar nesse primeiro aqui. Técnico em estética. Aqui tem a descrição do curso. Posso fazer esse curso? O que vou aprender? Como vou aprender? Tem a quantidade de horas, né? Que é 1.200 horas. Agora chegou o momento de você saber sobre a bolsa, sobre a inscrição do curso. Selecione uma anudade para conhecer as próximas turmas. No meu caso, eu moro em Cajeti. O único lugar que tem esse curso é em registro, que é uma cidade próxima, né? Que foi onde eu fiz meu curso técnico em ADM. E eu vou ver aqui se tem esse curso em registro. Olha, registro está aqui. Aí aqui tem onde fica, né? O local, o endereço. Informações da turma. Vai ter uma turma no dia 7 do 3 de 2022. E essa turma vai terminar no dia 29 do 6 de 2023. E tem outra turma também. Outra turma é no dia 1 do 8 de 2022. E acabará no dia 18 do 1 de 2024. E aqui você consegue ver os horários e dias da aula, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Das 1h30 às 5h30. E já a outra turma que vai abrir é das 8h ao meio-dia. O valor, caso você queira pagar, né? Que é 38 vezes de R$99. Que o total é R$3.762. E você pode parcelar e ter descontos, caso você queira comprar. Reila, não quero comprar. Eu quero concorrer à Bolsa. Inscrições para a Bolsa a partir do dia 15 às meio-dia. Pessoal, esse curso abre no dia 15 do 2, 15 de fevereiro. Então, no dia 15 de fevereiro, você precisa estar 11h30 já no site. 11h30 já está no site e está aqui. Atualizar o site. Ao meio-dia, você já precisa estar escrevendo seus dados, já enviando seus dados para fazer a inscrição. A outra turma, ela vai começar no dia... As inscrições para a Bolsa começam no dia 12 do 7 às meio-dia. Então, 11h30 já tem que estar aqui nesse site. E ficar atualizando para quando der meio-dia, eu já estar enviando os meus dados, fazendo a minha inscrição. Aí, aqui tem o próximo, né? Que começa dia 19 do 9 de 2022. Também tem a data aqui que abre as Bolsas. Então, no dia 30 do 8, meio-dia, eu já tenho que estar atualizando aqui e fazendo a minha inscrição. Pessoal, então vocês conseguiram compreender como funciona. Você precisa entrar no site. Lá no site, você vai lá na opção onde tem os cursos, né? Curso livre, curso técnico, pós-graduação. Só que as Bolsas são direcionadas a curso técnico e curso livre. Então, você vai no curso técnico, se essa é a sua opção, se não é curso livre. Você vai estar entrando no curso técnico, procurando o curso que deseja. Você vai estar entrando no curso que deseja, né? Aquele que é o desejo do seu coração. Esse curso que você deseja é marketing. Vamos dar um exemplo, um técnico em marketing. Você clica lá e você vai estar podendo ler sobre o curso, né? Vendo quantas horas são. E logo embaixo, você vai ter... Logo embaixo, você tem um lugarzinho lá pra você colocar o município que você deseja estar vendo quais serão as próximas turmas. No meu caso, eu vi lá em registro, porque é a cidade onde tem o Senac, aqui no Vale do Ribeira. Então, eu vi lá em registro, vi quais serão as próximas turmas. E já tem lá, vocês viram que já tem escrito quando vai começar, qual será o horário e também o valor dele, caso eu queira pagar. E tem lá o dia que estará disponível nas bolsas. Então, você marca o dia, coloca no seu celular pra despertar. E no dia, você já esteja entrando no site. Se vai abrir meio-dia, gente, onze e meia, já fica atualizando o site. Pra meio-dia, você já poder apertar lá, fazer a inscrição, concorrer à bolsa e mandar seus documentos. e concorrer à bolsa, porque é a ordem de chegada. Não esqueça, é a ordem de chegada. Você tem que chegar primeiro, senão você não entra. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi que vocês gostam muito de vídeos como esses, então eu vou tentar trazer mais vídeos como esse. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você quiser ajuda em alguma coisa. Eu não sou experta no assunto Senac. Eu apenas estudei lá, gosto muito da instituição, super recomendo. Mas não sou assim... Nossa, querido, você sabe tudo. Não sei tudo, não. Sou péssima. Mas alguma coisa, me chama lá no Instagram que eu tento ajudar vocês. Beijos e queijo. Se inscreva. Por favor, se inscreva, gente. Muito, muito. Ativa o sininho. E caso você queira algum outro assunto específico sobre o Senac ou sobre outra coisa relacionada aos estudos, deixa nos comentários. Beijos e queijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Vai lá no meu Instagram que eu ajudo todo mundo, hein? Aproveita que eu não sou famosa. Que depois que eu sou famosa, bye, bye.